Porque aí, depois quem quiser pode retomar isso aqui. Eu quero antes mostrar para vocês onde vocês vão encontrar coisas que vocês precisam para estudar para a prova, certo? Algumas listas, não muitas, têm respostas de alguns exercícios, né? Então quando tem, você vê aqui do lado, respostas, tá vendo? Então quais são as listas que estão envolvidas na prova? A lista 1, a lista 2, a lista 3, certo? A lista 9 e esta lista de transações, concorrência e recuperação, que eu não dei número para ela, não sei porquê, certo? Quais são as listas que não fazem parte da prova? A lista 4 e essa lista de bancos de dados na web, XML, XPET, etc. Certo? Não fazem parte da prova. Bom, é... Então, eu coloquei no YouTube, hoje eu subi mais um vídeo e eu vou ver se eu subo os outros, até a próxima aula. Ó, então aqui no YouTube, se vocês entrarem no meu canal, eu criei uma nova playlist, eu vou ver se eu boto na página também, porque tinha o curso Bancos de Dados 2016.1, certo? Agora, eu coloquei uma playlist, curso Bancos de Dados e Exercícios, onde eu vou botar aulas de vídeo que eu resolvi exercícios em anos anteriores, tá certo? Então, eu já subi um aqui, ó, esse aqui foi em 2014.1, certo? Aí, o que eu estou tentando fazer? Eu tentei pegar aqui, ó, e já ver quais foram os exercícios que eu resolvi aqui, certo? Então, aqui eu resolvi, da lista de armazenamento e indexação, a questão 1 e a questão 4, certo? Eu resolvi em sala, nesse vídeo aqui. Da lista de transações, concorrência e recuperação, eu resolvi a questão 1 e a questão 2, tá? Então, aí vocês já podem, é... por exemplo, eu... Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu não queria resolver em sala coisas que já tem nos vídeos, tá? Porque você pode ir lá e resolver. Eu queria resolver em sala coisas ou que não foram resolvidas nos vídeos ou que, mesmo eu tendo resolvido, não tenha ficado claro pra vocês, tá certo? Bom, tem um outro lugar onde vocês podem pegar coisas, que é aqui no Camera Web, no Web Lectures, tá certo? Como é que vocês fazem? Se vocês forem na minha página, no final da página aqui, ó, em arquivo, eu não sei porque que foi distanciado assim... Ah, eu acho que é porque aqui apareceria o playlist do... do YouTube, né? Sei lá. Mas aqui tem Web Lectures. Esse Web Lectures, ele é bom pra você achar os meus vídeos, certo? Tá vendo, ó? Esse aqui é 2014 e 2. Ah, eu acho que aquele do YouTube é 2014 e 2 ou é 2014 e 1? Agora eu não lembro. É, 2014... É, esse cara aqui não é 2014 e 1. Esse cara aqui é 2014 e 2. Esse aqui é 2014 e 2. Tá. Aí... Vocês vão ter aqui... Cadê? Uma aula 9 de exercícios aqui, tá vendo? Então, essa aula de exercícios aqui... Só que aí ele vai pedir login e senha, certo? Aí, você pode colocar em criar senha, certo? E aí, ele te dá as instruções de como você obtenha uma senha. Mas eu vou tentar ver... Se eu pego essas aulas aqui, também vou colocar no YouTube. Por exemplo, essa aqui foi em 14 do 10. Tá. Então, essa aula... Que eu vou botar no YouTube também... Deixa eu pegar ela aqui... Só pra gente não repetir as aulas que a gente já fez aqui, tá? É, aqui tá 2014 e 1. Tô achando estranho. Porque esse aqui é 2014 e 2. É. Eu acho que tá colocado errado. Que dia era aquele? 14 do 10. Uai. Ah não, esse aqui é 2014 e... É, esse aqui tá... Esse aqui é 2014 e 1 mesmo. É, esse aqui é 2014 e 2. Tá. É, esse aqui eu não tenho aqui. E também... Tô sem a minha senha aqui. Eu acho que ele não tá entrando como guest também. Não, não tá. Tá. Enfim. Aí a gente tem... Esses vídeos. Eu não sei se alguém já assistiu os vídeos também, por exemplo... Eu tinha já mencionado aqui... Que tinha o Banco de Dados... 2015 e 2. 2015 e 2. Né? Então aqui também tem exercícios. Certo? Alguém olhou isso aqui? Aqui? Aqui também tem uma aula de exercícios. Aí. Hã? Oi? Tá passando... É, não é essas? Quando eu tiver exercícios assim entre parênteses, é porque... São exercícios simples que eu colocava nos slides da aula. Tá certo? Mas tem uma aula que eu faço exercícios da lista mesmo. É essa aula que eu tô procurando aqui. Ah, aqui ó. Prova 1. Tá vendo? Alguém chegou a olhar isso aqui? Pra saber quais são? Deixa eu ver. É a questão 3, eu lembro que tem mesmo. Tem a questão 3... E um pouco da questão 1. Deixa eu ver. Ah, não é daquela de modelagem, né? É a atualização. É, tinha bastante gente que ficou com dúvida da lista de modelagem, não foi? Então a gente pode trabalhar nela. Bom, como eu não fiz esse mapeamento, a gente não vai fazer agora. Mas eu queria que vocês olhassem depois. Hoje, se for o caso, a gente vai repetir alguns exercícios que a gente já fez. Tá certo? Alguém quer começar a tirar... Porque a ideia seria, se alguém começou a fazer o exercício, eu queria tirar dúvidas localizadas. E aí? Quem é que tem dúvida? Vocês querem começar pela ordem? Querem olhar a lista de modelagem primeiro? Hã? Vocês devem ter visto que a lista de modelagem, ela tem algumas respostas, né? Deixa eu ver. O que é que tem algumas respostas? Ah, esse aqui, ó. Ah, que legal. Esse aqui foi a resposta do preguiçoso. Eu peguei umas coisas que eu fiz à mão. Aí. Tinha gente me perguntando desse... Ah, não. Desse aqui não, né? Desse aqui não. Tá. Tudo bem. A primeira, muita gente me perguntou. Querem trabalhar nessa primeira aqui? Sim. Ah. Oi. Quem é que falou, professor? Ah, pode ser. Pode ser. Tá. Eu acho... Bom, eu acho que essa primeira questão sempre deixa algumas dúvidas. Eu preciso melhorar o enunciado dela. Então, uma organização de saúde está estudando doenças e possui o seguinte conjunto de dados. Nome e número de habitantes das cidades em que manifestam doenças. Nome científico e popular das doenças em estudo. CPF, nome e cidade e residência das pessoas que foram contaminadas por doenças. Apenas aquelas doenças que estão em estudo por essa organização. E com quais doenças elas foram contaminadas. Certo? Primeira parte. A partir desse problema, desenvolver um modelo R e um modelo ML a ser usado. Então, vamos fazer assim, ó. Pra vocês não terem que sobrecarga de coisas pra estudar. Vocês vão poder escolher na prova o modelo que vocês vão usar. Vocês não têm que usar os dois. Estudar os dois. Tá certo? Então, quem quiser fazer em R faz. Quem quer fazer em ML faz. Certo? Aí você estuda um dos dois. Tá? Você vai estudar os dois modelos. Tudo bem? Você escolhe um que você acha melhor. Você estuda aquele. Tá? Mas estuda direito o que você escolher. Tá? Pelo amor de Deus. Mas assim. Só isso. Tá? Você escolhe um modelo. Outra coisa que eu quero lembrar vocês. É que a gente sempre vai usar o modelo de razão de cardinalidade. Tá certo? Que é aquele de botar o número do lado inverso e não tem a cardinalidade mínima, só a máxima. Certo? Pra não causar confusão. Não é nem por causa, às vezes, do diagrama que vocês fizerem. Ah, pode gerar confusão. Mas eu não tô nem preocupado com o que vocês vão fazer. É porque se eu botar um diagrama e você não souber o que eu tô usando, você pode ficar confuso e interpretar a questão errada. Certo? Então, se eu botar um diagrama na prova, eu sempre vou usar razão de cardinalidade. Que é a cardinalidade máxima no lado inverso. Certo? Foi? É 1 pra N, N pra M, 1 pra 1. Certo? Bom, então, desenvolva um modelo R e um modelo ML a ser usado como base de um estudo de banco de dados que armazene esses dados. Busque um modelo mínimo que represente apenas os dados declarados acima e nada além. Por que eu faço isso? Por que, gente, pelo amor de Deus, só faça o que eu peço na prova, tá? Porque se não, o cara diz assim, poxa, mas eu queria fazer o login do usuário. E aí eu botei também o usuário, o cadastro, e aí eu botei também essa tabela de conteúdo de acesso. É sério, isso parece que é brincadeira, tem gente que faz isso. Quando você vê que tem um negócio desse tamanho, o cara tem o sistema inteiro já. Não é pra fazer isso, tá? Não faz coisa que eu não peço. Porque quando você faz coisa que eu não peço, você pode cometer erros. Certo? Não faz. Você vai perder mais tempo do que deveria na questão. As questões, elas não são feitas pra você ficar perdendo muito tempo. Então faz só o que eu peço. Às vezes, eu simplifico a questão e fica faltando... Se fosse o sistema real, ia faltar não sei o quê. Não importa. Eu simplifiquei a questão. Faz 100. Se eu não pedir, certo? Liste um conjunto de questões relevantes relacionadas a esse contexto de estudo da organização que não podem ser respondidas a partir do banco de dados conforme o seu modelo. Então vamos lá. Então vamos abrir aqui o... Tem várias maneiras de fazer isso. A gente pode usar um software ou a gente pode desenhar. Vamos desenhar, né? Trouxe minha canetinha aqui. Vem todo feliz. Acho que hoje é dia de desenhar. Hoje está favorável pra gente desenhar o negócio. Então... Que dia é hoje? É 10? 11? Nossa! Tempo boa, hein? Ó, me lembre da fotografia. Pelo amor de Deus. Hoje é dia de foto, hein? Então vamos lá. Então como é que é... Vamos fazer em R, né? Como é que é nome, número de habitantes e cidade que se manifestam as doenças? E aí? Vai ter o quê? Bora lá. Vai ter uma entidade... Cidade. É isso? Pra quem tem dúvida, geralmente se usa a nomenclatura no singular. Tá? E aí você tem que botar os atributos. O que é que vai ter de atributo aqui? O nome... E o número de habitantes. Certo? Tá. E aí? CPF... Ó... Nome científico e popular das doenças de estudo. E aí? Vai ter doença aqui na brincadeira. E aí vai ter... Nome... Popular, é isso? E... E... Peraí, deixa eu tirar esse cara aqui. Nome... Nome... Científico. Essa questão ela vai ficando divertida, tá? Tá. E aí? CPF, nome e cidade de residência de pessoas que foram contaminadas por doenças. Apenas aquelas doenças que estão em estudo pela organização. E com quais doenças elas foram contaminadas. Tão... Então... É... Eu tenho que ter o quê? O que eu vou ter que acrescentar aí? Tá? Uma entidade de pessoa. Uma entidade de pessoa. É isso? Beleza. Então, pessoa tá aqui. O que mais? CPF, nome? O que mais? A tabela para relacionar a pessoa com doença. Hã? A tabela para relacionar a pessoa com doença. A pessoa... A... A tabela para relacionar a pessoa com doença. Certo? Ah, então... Você quer dizer que eu quero saber... Eu quero saber aqui... Eu quero saber... A cidade de residência. Não é isso? Eu quero saber a cidade de residência. Né? E eu quero saber a doença que ela foi contaminada. É assim? Ó. Então, vamos lá. Cidade de residência. Qual é? Então... Como é que eu faço para dizer a cidade de residência da pessoa? Chave estrangeira? Não. Não tem chave estrangeira aqui. Nunca ouviu falar disso em IEE. Alguém já ouviu falar de chave estrangeira em IEE? Se o cara cometer um crime desse em IEE... Não dê desgosto ao seu professor. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é modelo relacional, gente. Não tem chave estrangeira. Não tem. Ah, mas não pode. Isso é um modelo conceitual. O que é um modelo conceitual? É um modelo que eu estou mapeando no universo do usuário. Não tem banco de dados aqui. Não existe chave estrangeira. Tem muita gente que começa esse erro. Ó, erro comum em prova. Comum. Muito comum. O mais que vocês pensam. O cara chega lá e faz assim, ó. Bota um campo aqui, assim, ó. Cidade. Aí eu digo assim, como assim cidade? Não, isso é uma chave estrangeira para a cidade. Como assim? Não é? Em IEE não tem chave estrangeira. Certo? Não existe esse negócio. Ah, mas é que tem a tabela aqui. Mas não tem tabela. Não existe tabela aqui. Isso aqui não é tabela. Isso aqui não é modelo relacional. Certo? Isso aqui é uma entidade. Não tem chave estrangeira. Se fizer isso, está errado. Tá? Errado isso. Não pode. Certo? Então, isso aqui está errado. Deixa eu botar aqui. Um aviso. Errado. Errado. Depois eu publico isso para vocês. Errado. Não pode fazer isso. Isso é o cara tentando fazer chave estrangeira. Não pode. Não existe conceito de chave estrangeira em modelo entidade de relacionamento. Certo? Agora vamos fazer a cópia aqui. E vamos voltar agora. Segunda chance, hein? Então aqui... Vamos pegar esse cara que está errado. Vamos tirar daqui. E... Exatamente. Você relaciona a pessoa com a cidade. Ah, eu não quero fazer isso. Certo? Espera aí. Deixa eu botar um negócio maior para poder escrever. Então vai ser o quê? Pessoa o quê? Mora? Ou reside? É, reside eu acho que é mais técnico, né? Pessoa reside... Pessoa reside na cidade. Certo? Bom... Aí tem que botar a... A cardinalidade, não é isso? Qual é a cardinalidade? A pessoa reside em uma cidade. Uma cidade pode residir em muitas pessoas. Exatamente. A pessoa reside em uma cidade. Né? E a cidade pode ter várias pessoas. Tá certo? Tudo bem? Aí tem gente que faz umas perguntas assim, ó. Oi. E aquela cardinalidade dupla, um vírgula, tal, tal, e o inverso também? Isso aí não precisa colocar, se colocar assim, tá certo? Aqui não tem coisa com vírgula. Não tem vírgula. Tem... Não, tô falando sério. Não tem vírgula. Quando você tem máxima e mínima, você bota a cardinalidade mínima... Não, entre parênteses. Não, tem vírgula, tem razão. Mas é entre parênteses, né? Entre parênteses. É que eu nunca uso essa. Ela é irritante. Aqui é o seguinte. Quando você usa só a cardinalidade máxima, ela é uma razão. Então você usa o lado inverso. Certo? Se você usasse desse jeito, com mínima e máxima, que é entre parênteses, separado por vírgula, aí você teria que fazer ao contrário. Tá certo? Então eu não quero que vocês usem essa pra vocês não ficarem com uma mascara miola doida na cabeça. Então eu quero que vocês usem só a máxima, assim. Entendeu? Tem limitação? Tem, mas vai ser isso mesmo. Vai ser limitado. E pronto. Tá certo? Tá certo. Tudo bem até aí? Aí tem gente que me diz assim. Ah, mas o que que tá me dizendo que o cara não pode morar em várias cidades? Se eu olhar o anunciado, tá escrito assim. É, e cidade no singular de residência. Né? E dá pra entender que é onde ela tá residindo agora. Não é um de todos os lugares que ela morou. Então uma pessoa mora num lugar. Tá certo? Bom, beleza. E agora? E doença? Aí tem o contaminado aqui. Fazer o balão é o maior desafio. Depois de você aprender isso, o resto é tudo fácil em modelagem. Contaminado. Tá. Qual é a razão aí? Vamos lá. A mesma pessoa pode ter sido contaminada por várias doenças? Vamos ver lá. Quais doenças elas foram contaminadas? Quer dizer, uma pessoa, ela pode ser contaminada por várias doenças. Não é isso? Então aqui é N. E uma doença contamina várias pessoas. Aqui é N. Tá. Bom. Essa aqui foi uma parte da questão. Só que essa questão... Peraí. Queria botar esse cara mais pra baixo. Ah, deixa eu ler aí mesmo. Bom. Oi. Pode perguntar. Isso daí é um modelo relacional. Isso daí é um modelo relacional? Não é. Mas o modelo relacional é quando se relaciona uma coisa com a outra? Todos os modelos que existem, eles relacionam uma coisa com a outra. O nome do modelo relacional. O nome do modelo relacional não tem a ver com relação. A palavra relacional, modelo relacional, quando você usa a palavra relação, você está falando da tabela. A tabela é uma relação, certo? E é por isso que é um modelo relacional. Mas esse não é um modelo relacional. Se você disser que isso é um modelo relacional, está errado. Isso não é. Isso é um modelo entidade relacionamento. Não é um modelo relacional. Por exemplo, no modelo relacional, como é que eu estabeleço que cidade se relacionaria com pessoa? No modelo relacional. Eu tenho que fazer uma chave estrangeira. Não tem esse balãozinho aí. Esse balãozinho não existe no modelo relacional. Eu tenho uma chave estrangeira. Que é justamente o que eu disse que você não pode fazer no modelo entidade relacionamento. O que acontece algumas vezes... Ah, tem que botar os atributos chave aqui. Não é isso? Aqui a gente chama de atributo chave. Não chama de chave primária. Mas é a mesma coisa, tá? Então aqui nome pode ser o atributo chave. Aqui quem pode ser? CPF. E aqui pode ser o nome científico é melhor, né? Porque o nome popular pode ser que tenha o mesmo nome popular para mais de uma doença. Tipo Ziquezera. Ziquezera deve ter um monte. Tá certo? Bom. Mas isso não é um modelo... E você tem que ter essa diferença bem clara. Certo? Professor, se na questão você pedisse para colocar... Para transformar isso daí em esquema relacional. É. Aí poderia me colocar a chave primária ali. É. Na hora que a gente transformar, sim. A gente transforma ele agora. Mas antes de transformar isso no modelo racional, a parte mais interessante e mais rica dessa questão, que é o que me interessa, é o seguinte. O que eu não consigo responder? Né? Porque aqui na letra B, isso aí seria a letra... Seria o primeiro item, não é isso? Oi. Mas ele está falando isso? Nome, número de ditantes e a cidade em que se manifestam doenças. Ah! Isso é para a cidade, né? Isso é para a cidade. Ah, é das cidades que se manifestam. Mas eu ainda não falei aí, que eu quero saber quais são as cidades. Ou quais são as doenças. Eu não falei. É porque eu quero que você pode, nessa tabela, somente cidades que eu estou estudando, porque tem doenças que se manifestam lá. Tá certo? Mas eu não pedi ainda para você dizer quem são as doenças que estão nessas cidades. Tá certo? Mas assim, se você quiser... Porque na segunda parte eu acho que eu peço isso, não? Ah, não, né? Não, acho que não. É, na verdade é assim, ó. Não está claro se eu quero ou não, tá? Em princípio, se você não colocar, não estaria errado. Porque eu não falei que eu queria saber quais são as doenças. Mas também não estaria errado você concluir. Porque eu achei... Eu não queria colocar agora porque eu achei que eu ia pedir mais na frente. Mas eu acho que eu não peço mais na frente. Professor Alves, se a pessoa mora na cidade, a pessoa tem doença que dá para consultar por aí sem ter que fazer um relacionamento diferente? É, isso pode ou não ser verdade. Pelo seguinte. Olha só. Vamos ver o que eu tenho da pessoa. Quais doenças ela foi contaminada? Mas pode ser que ela tenha sido contaminada por essa doença quando ela morava em um outro lugar. Certo? Ela está morando nessa cidade agora. Aí a doença se manifestou na cidade. Aí a doença se manifestou na cidade. Não, não. Eu posso estar morando não sei aonde. Aí eu tive doença tal. Isso, ela chegou na outra cidade. Aí tive... Ela se manifestou através de você, ó. Não, não necessariamente, né? Pode ser que eu já esteja curado e por boa. Você chegou o foco da doença que se para o próprio corpo. Não, mas isso aí é um negócio que você está me imaginando. Mas não é o que está escrito aqui. Tem na continuação? Eu posso isso? Deixa eu ver. É o conjunto de peste que você não consegue responder. Esse conjunto de peste que você não consegue responder. Que não pode ser respondido. Então vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Neste modelo. Depois eu coloco neste modelo. O que é que eu não consigo responder? Aqui agora, isso aqui. Essa é uma das partes mais interessantes. E é uma das partes que vocês têm que se preocupar, tá? Porque eu gosto de questão assim, para você raciocinar a respeito. Tá certo? Você quer saber as distintas cidades que a pessoa ficou doente. Em que cidade a pessoa ficou doente? Você não... Espera aí. Vamos lá. Deixa eu tirar a minha onda aqui. Fala aí. Ficou legal, hein? Ficou legal, hein? Com esse aqui, eu não consigo dizer quais as doenças... Isso aí ele já falou, né? Que se manifestaram... Em uma cidade. Consigo? Não consigo, né? Não consigo. Deixa eu botar uma fonte de letra mais bonita aqui, né? Uai, não dá para ver a fonte de letra? Que bicho doido é esse? Agora. Pronto. Deixa eu aumentar o tamanho também, né? Pronto. Então isso eu não consigo responder, concorda? Quais as doenças que se manifestaram em uma cidade... Por esse modelo eu não consigo responder? Não. Mas é isso que pode ser que a partir das pessoas... E olha... Qual a cidade que cada um tem... Foi isso exatamente que alguém levantou aqui. Eu... Veja só. Eu não disse... Certo? Que a pessoa... Eu digo todas as doenças que aquela pessoa foi contaminada, certo? Mas eu não disse que tinha que ser quando ela estava residindo naquela cidade. Tá? Eu disse isso? Não. Eu não disse. Certo? Então... Eu não sei onde ela foi contaminada por aquela doença. Vai ver que ela estava de férias, não sei aonde. E foi contaminada lá onde ela estava de férias. Ou ela morava antes, não sei aonde. Né? Com isso eu não consigo responder o quê também? Se a pessoa foi curada. Se a pessoa foi curada. É, mas isso aí já está... Né? Porque aí, assim... Tem um universo de coisas que eu não consigo responder, né? Mas, assim... Dentro do problema que a gente está trabalhando. Em qual cidade a pessoa ficou doente? Eu não consigo responder. Hã? Não. Em qual... Em qual cidade a pessoa ficou doente? Para cada doença. Certo? Não é isso? Para cada doença que ela teve, que cidade que ela ficou doente? Eu não consigo responder com esse modelo aí, concorda? Em qual cidade tem qual doença? É a primeira. Quais as doenças que se manifestaram em uma cidade? Não é isso? Se eu não consigo responder. Né? Tá? Beleza? Vamos fazer uma modificação nesse modelo agora. Certo? Se eu fizer a seguinte modificação. Certo? Estou abusando aqui do VAI agora. O que ele está fazendo? Ah, é que o processamento de copiar uma figura é pesado. A gente tem que entender a máquina, né? Eu entendo o cara que fez isso. Copiar uma imagem preto e branco nessa resolução bem baixa deve ser um processamento muito pesado. O professor, enquanto ele está pensando em perguntar aqui, então. Porque você está falando assim, no exercício. Nome e número de habitantes das cidades em que se manifestaram doenças. É, o que está ambíguo aí, nessa questão... Não, não. Aí é a cidade. Certo. É, porque aí o em que... Eu estou imaginando que você entende que é a cidade, né? Em que se manifestaram doenças, né? Tá. Agora, o que está ambíguo nesse negócio aí... Ixi, rapaz, eu acho que esse negócio travou. O que está ambíguo aí... É que eu não deixei claro se eu queria que você me dissesse quais as doenças que tem naquela cidade ou não. Tá certo? Em princípio, se você interpretasse o que você não precisa dizer, eu estaria certo. Porque eu não cheguei explicitamente a perguntar para você. Eu disse que eu só queria o cadastro daquelas cidades que se manifestaram doenças. Ou seja, cidade que não se manifestou doença não está no cadastro. Né? Só isso. Mas não tem aí explicitamente dizendo, ah, mas que doença teve nessa cidade? Não tem. Tá. Tá, então a gente... A parte que não tem cidade ali que não interessa. Como é que é? Não tem naquela relação uma cidade que não interessa. Não, é exatamente. É isso aí. É, eu acho que travou. Eu devia ter perguntado também como não travar o... Ó, vamos ver o que aconteceu. Será que eu tento copiar de novo? Ó, dessa vez ele foi. Tá danadinho, hein? Ó, se eu quisesse controlar a doença, certo? Se eu quisesse, aí eu teria que acrescentar aqui, ó. Se eu quisesse saber que doenças estavam na cidade, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou botar a manifesta aqui, não é isso? Ah, a gente vai ver esse negócio da ligação ternária. Era mais fácil a ligação ternária? Depende. Ah, geralmente tem umas quatro questões ou cinco. Mas assim, não considera... Essa questão que você está vendo aqui, não vai ser ela inteira uma questão de prova. Porque essa é uma questão grandona que eu fiz para você ir desenvolvendo a coisa, tá certo? Sei lá, a primeira letra, a primeira parte poderia ser uma questão de prova. Essa que eu estou fazendo agora, isso poderia ser uma questão de prova. Mas não ela inteira uma questão de prova. Senão você ia levar a prova inteira fazendo só uma questão. É porque na lista de exercícios eu tento fazer umas coisas maiores para dar mais possibilidade de vocês praticarem, tá? Tá? Então, vamos lá. Então, o manifesta está aqui, não é isso? Qual é a relação? Qual é a cardinalidade disso aqui? N para N, né? Porque eu tenho N doenças e N cidades. Bom, com esse modelo, tem coisa que eu consigo responder, tem coisa que eu ainda não consigo responder. Então, vamos ver. O que que eu consigo responder com esse modelo? Daquelas perguntas que eu fiz. Eu consigo responder agora, aquela primeira pergunta lá que eu não conseguia, né? Não é isso? Vamos ver lá. Então, vamos copiar as perguntas aqui, ó. Dessas duas aqui, eu consigo lá Então, dessas duas aqui E agora, quais as doenças que se manifestam na cidade? Eu consigo responder? Essa aqui eu consigo responder? Essa aqui agora eu consigo responder. Não é isso? Eu consigo. E essa aqui eu consigo responder? Essa aqui eu não consigo responder, certo? Por que não? Eu tenho várias relações indiretas, mas eu não tenho nenhuma relação direta, não é isso? Mas será que, explorando essas relações indiretas, eu não responderia? Porque assim, ó. Uma pessoa foi contaminada por uma doença, e essa doença se manifesta em uma cidade. Eu não conseguiria fazer um caminho indireto para chegar na resposta? Mas essa doença se manifestar em mais de uma cidade. É, isso aí, né? Se ela se manifestar em mais de uma cidade, já deu problema. Então, isso é para mostrar para vocês que muita gente acha que três relações binárias substituem uma relação ternária. Mas ela não substitui. Certo? Ela não substitui. Você não consegue. Você tem que ter realmente... Então, se eu quiser responder a pergunta, em que cidade uma pessoa foi contaminada por uma doença, certo? O que que eu teria que fazer? Hã? Então, vamos lá. Vamos pegar esse diagrama, copiar, e colar. Ué. Eu copiei o cara errado, é isso? Eu acho que eu copiei o cara errado. Eu queria copiar esse cara. Espera aí. Então, se eu quisesse... Saber onde a pessoa foi contaminada, não é isso? Ó, deixa eu mostrar o resto da lista. Segunda parte. A segunda parte eu não vou fazer aqui. Eu vou deixar para vocês se divertirem em casa. Se quiser, na próxima aula a gente resolve. Dado uma cidade A, que apresenta casos de contaminação por doença X, considere a hipótese que, quanto maior a proximidade da cidade B em relação a A, maior a sua probabilidade de ser contaminada pela doença X, que se manifestou em A. Certo? A partir dessa hipótese, realize modificações do modelo, de modo que mantenha informações que permitam à organização realizar análises dessa natureza. Não é necessário o registro da referida probabilidade, mas o conjunto de dados que permitam inferi-la. Certo? Esse você vai fazer em casa. Terceira parte. Proponha um modelo alternativo de proximidade entre cidades e o represente no seu modelo, considerando que você sabe estradas que ligam que cidades. Certo? Também não vou fazer isso. Esses não são divertidos, então vou deixar para você fazer em casa. Modifique o modelo, de modo que seja possível consultar onde e quando as pessoas foram contaminadas por uma doença. Ah, é isso que eu não consigo saber, né? De modo que seja possível acompanhar o seu progresso. O modelo deve levar em consideração que a organização sabe em que cidades a doença X se manifesta, independentemente de registrar casos específicos de pessoas contaminadas pela doença naquela cidade. Aí, é isso. Esse modelo... Olha como é a brincadeira agora, hein? Vamos brincar com essa questão. Então, vamos organizar aqui, que depois eu vou exportar isso aqui lá para o... Lá para o... Então, vamos fazer um registro mais... Né? Aqui... Isso aqui é... Lista... Que lista é essa? Lista... É... Lista 1, né? Eu chamei de lista 1. Lista 1... Lista 1... Questão 1... É isso? Tudo bem? Aí... E aqui é parte 1. É assim? Pera aí. Ok. Agora... Esse aqui é... Lista 1... Questão... É... Isso aí continua sendo a parte 1, né? Questão 1, parte 1... Questão 1, parte 1... Questão 1, parte 1... Não é isso? Pera aí. Você vem pra cá. Agora... A gente vai fazer... Cara... Tem umas coisas... Que dá raiva. Não, não era isso que eu queria. Olha... Esses caras de interface são foda, cara. Tem coisa pra redimensionar o retângulo, mas não tem coisa pra mover ele. Eu não consigo... Eu não consigo... Pegar o negócio. Não consigo, cara. O mais óbvio... Seria... Ah, não sei o que ele tá fazendo não. Eu realmente não sei. Realmente não sei. É mais fácil escrever. É mais fácil escrever do que copiar. Então, isso aqui é parte... Parte 4. Não é isso? Parte 4? Bom... Então, na parte 4... O que a gente quer saber na parte 4? Aí ele vai lá pra outro lugar que eu não quero. Então, a parte 4... Eu quero saber... Onde a pessoa foi contaminada por uma doença. Né? Então, como é que vocês fariam isso? Hã? E quando? Onde e quando? Isso. E aí? Como é que vocês resolveriam isso? Você bota o... Como é que é? É pessoa que manifesta mesmo? Não, acho que não. Será que é pessoa que manifesta? Pra mim não parece que é pessoa que manifesta, não. Hã? É porque, na verdade, se vocês pensarem bem... A questão fala que... A organização precisa saber onde a doença se manifestou... Independente das pessoas. Então, você não pode tirar o manifesto dali. Senão, você vai quebrar essa... Olha só. Eu fiz isso de propósito, inclusive. Essa pessoa que é contaminada, não tem a ver com a doença. Ah! O contaminada é melhor. É contaminada com a cidade ali, olha. Com a cidade no meio. É isso. Tá certo? Porque o manifesta é outra coisa. Não tem a ver com pessoa. Tá certo? É o contaminada que tem a ver com pessoa. Certo? Então, agora sim, olha. É porque, do jeito... Eu acho que... Não sei se foi o que ele entendeu. Eu entendi. Tem uma diferença entre... A pessoa... A doença se manifestou na pessoa naquele local... Ou a pessoa foi pra outra cidade contaminada. Eu tive a impressão que tem essa diferença. Por isso que eu também achei que ligaria e manifesta. A pessoa que manifesta. Porque a doença originalmente manifestou em uma determinada cidade. Hum. Você vai ter a contaminada e vai ter que ferir naquela cidade. Você não pode afirmar que foi naquela cidade que houve contaminação. E isso manifesta. Não, não. Peraí, peraí, peraí. A gente se manifesta através de... Deixa eu fazer o negócio, porque eu acho que a gente não está entendendo todo mundo qual é a proposta aqui. Peraí. Eu estou achando que cada pessoa entendeu esse negócio de um jeito, né? Está parecendo aquela história do balanço que a gente estuda em engenharia de software, né? Foi isso que o usuário queria, né? Esse negócio... Vamos lá. Modifique o modelo de modo que seja possível consultar onde e quando as pessoas foram contaminadas por uma doença. Não está claro isso? Onde for, onde for, onde e quando. Então é assim, ó. Quando é que a contaminada é a minha relação, certo? É a minha relação. Então a proposta é pegar a contaminada, agora, e jogar para o meio. Aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar essa. Vou fazer uma nova. E aí eu faço e volto. Se manifesta aí, não seria a mesma coisa que a doença se manifesta naquela cidade? Manifestou? Como é que a doença se manifesta? A doença se manifesta através de quê? A doença se manifesta através de quê? Como é que a doença se manifesta? É, ela vai aparecer através de pessoas ou... É, de pessoas. Através de pessoas. Então essa pessoa, que eu também quero para a gente estar lá, né? Se você sabe que a doença se manifesta em um lugar, então você tem uma pessoa que ela se manifesta lá. É. É só pegar o primeiro que a gente vai se mostrar. É, não, mas peraí, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Presta atenção. Tem o que vocês querem fazer e tem o que a questão pede. O modelo deve legar em consideração que a cidade sabe em que cidades a doença X se manifesta, independentemente de registrar casos específicos de pessoas contaminadas de doença X naquela cidade. Ah, mas eu queria fazer do outro jeito. É, mas a questão está dizendo que tem que ser assim. Não importa se acha que é melhor ou se é pior. Faz o que a questão pede. A questão diz que é assim, então tem que ser assim. Então a questão quer saber como, em que cidades a doença se manifestou, independente de registro de pessoas, certo? Ah, não, mas você está dizendo que teve naquela cidade e tem uma pessoa registrada. O que é que está pedindo? Não é isso? Então tem o que fazer. Porque às vezes eu sei que a doença se manifestou lá sem saber quem foi especificamente. Às vezes eu não sei quem foi o cara, eu não sei o nome, sei lá. O cara apareceu lá no hospital e sumiu. Eu sei que tem a doença lá. Ah, eu não sei o nome dele. Tudo bem. Sei lá. Alguém me avisou que tem. Então a organização vai lá e registra. Está certo? Então olha, isso aí, você tem que prestar atenção. Tem o que você quer e tem o que a questão pede. Faz o que a questão pede. É melhor. Certo? Não, eu estou chamando a atenção disso, porque isso é muito recorrente. Ah, o cara pensou que tal jeito é melhor. Ah, ele pensou, mas não foi o que a questão pediu. Certo? Então, o contaminado, ele vai ser o quê? Opa, não, não é uma bola. É uma losão. Ele vai ser o quê? Uma relação tenária, concorda? Ficou meio estranho isso, né? Espera aí. Ah, que chato. Meus dots de desenho estão bem ruins. Espera aí. Então, ela foi contaminada, certo? Por uma doença em uma cidade. Certo? Essa é uma relação tenária, tá? Entre os três caras aí. Uma pessoa foi contaminada por uma doença em uma cidade. Tá? Ah, mas eu preciso saber quando. Não tem que saber quando? Como é que eu fico sabendo quando? Tem que colocar a data na relação contaminada. Tem que colocar a data na relação contaminada. Aqui, ó. Tudo bem? E aí, obviamente, aqui, tem que manter, né? Ok. E agora, a cardinalidade. Vamos lá. Vamos para a cidade, N para a doença, N para a pessoa. Geralmente é assim, ó. Eu tenho N aqui, N aqui. Mas, a combinação cidade-doença, só pode ir uma vez para a pessoa. Não, não é isso. Tá errado. Não, não é isso. Peraí. Por exemplo, uma pessoa pode ter várias doenças em várias... Não, não é isso. Não é isso. Uma pessoa... Peraí. É que esse... Cara, internário, isso é muito louco, velho. É por isso que eu não recomendo usar a relação internária. Eu nem sei porque eu fiz nessa questão. Peraí, vamos lá. Para cada entidade que você coloca... Para cada par, doença-pessoa, é isso? Eu só posso estar numa cidade. Então, eu acho que é o que o Délio falou, tem razão. Você falou isso, Délio? Isso. 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 Foi isso? Para cada par, doença-pessoa, eu só posso estar numa cidade. Não, pode. Mas eu não posso pegar a mesma doença duas vezes em duas cidades. Não, pode. Eu posso ir. Eu posso ficar gripado aqui e depois ficar em Fortolândia. Tá bom, vai. Já que vocês querem, eu deixo você ficar gripado em Fortolândia também. Pronto. É, porque a questão não estabeleceu nenhuma restrição. Então, eu acho que é justo que a gente também não estabeleça. Diga. Não, não, peraí. Manifesta é... O que é uma manifestação? É quando a doença... A doença se manifestou naquela cidade, tá certo? Aí você quer dizer o quê? Que pessoa podia se chamar manifesto também? Não, não. No sentido assim, de tentar entender por que eu não poderia ter feito aquele internado se no final das contas eu tive que fazer um internado entre as três entidades. É mais a questão da semântica, o nome da relação, é isso? Eu não entendi a pergunta ainda. Ela se chamava contaminada antes. Sim, a doença se manifestou naquela pessoa naquela cidade antes. Não, você quer saber por que ela não se chama manifesta? Isso. Porque já tem uma que se chama manifesta. Eu não ia chamar as duas de manifesta. Eu quero dar dois nomes diferentes. É porque a questão quer que diferencie o fato da pessoa ter contraído a doença e o fato da doença ter se manifestado na cidade. Isso. É só porque eu quero ter que ser a questão. É. Saiu no jornal que teve casos daquela doença, a organização quer lá e quer registrar no sistema. Ah, mas eu não sei quem foi o jornal. Não sei, mas eu quero registrar no meu sistema. Eu vou lá e registro. Aí eu faço com manifesta. Eu não sei quem foi, mas saiu no jornal. Então eu boto lá no meu sistema. Acabou. Tá certo? Oi. Ah, como é teu nome? Andrei. Como você faz isso em um ML? Ih. Ih, rapaz. Você tem que dar... Assiste minha aula de modelagem conceitual de novo. Não tem tabela. Esquece tabela. Isso é conceitual. Não tem tabela. Acorda de manhã e diz. Se o professor pedir modelagem conceitual, não tem tabela. Se o professor pedir modelagem conceitual, não tem tabela. Isso não é banco de dados. Não é. Não tem banco de dados aqui. É só o usuário. Não tem tabela. É o ML. Oi. Tem. Você não dá pra fazer o ML, concorda? E dá pra fazer o ML. A pergunta é como? Ah, muito bem. Como é teu nome mesmo? Andrei. Muito bem, Andrei. Você cria uma classe ali no meio, chamada contaminada. Você vai criar uma classe e essa classe contaminada se relaciona com os três caras. Certo? Eu ia falar como se fosse uma tabela. Cara, esses caras me matam, velho. Ah, eu vou fazer a pergunta agora pra quebrar vocês. Agora eu vou quebrar. Vou quebrar vocês agora. Tá. Fala, Pedro. Você não está a apresentação que a gente discutiu isso três vezes aqui na sala já. É porque a questão pede para controlar quais são as cidades que manifestou a doença, independente de ter uma pessoa lá. A questão pede isso. Mas a questão, elas estão contidas na comunidade. Você pode ter que passar? É, mas eu posso ter lá a informação de saber que uma cidade teve uma doença, mas eu não tenho registro de pessoas ali. Outro tem, mas eu não tenho. E eu quero saber que teve a doença ali. Sei lá, tem uma outra organização que eu confio e que me diz. Tem doença naquela cidade. E essa organização não me diz que pessoas foram contaminadas. Aí eu vou lá e registro do meu banco de dados, porque eu confio nessa organização. Pronto. Você entendeu? Então essa informação é independente de ter pessoa. E o sistema explicitamente pede isso. Tá? Ok? Essa questão é bem polêmica, né? É legal, eu gosto dessa questão. É por isso que eu botei aqui na lista. Ela não estava. Ela foi uma questão de prova, mas não desse tamanho. Na prova ela era menorzinha. Só mais uma dúvida. Considerando que tem a data no relacionamento, seria uma nessa cidade? Considerando que tem a data no relacionamento. Mas esse N não está dizendo que é na mesma data, tá? Data é um atributo da relação. Ele não está dizendo que é... A cardinalidade só me diz quantas vezes eu posso participar de uma relação. Se são em datas diferentes, isso não é relevante para a minha participação. Tá? Estou gostando. Eu devia ter feito só aula de exercício o semestre inteiro e nada de assunto, né? Vocês estudavam em casa. Eu devia fazer isso. É por isso que eu sou a favor. Estou tentando convencer a Unicamp disso. De fazer um curso desse meio presencial. A metade de vocês assistem os meus vídeos lá em casa, que eu já gravei tudo, né? Não precisa ficar vindo aqui na sala para falar tudo de novo. Vocês ficam parecendo os peixes mortos aí quando eu estou falando. E aí só participam na aula de exercício. Mas está sendo bom. É isso aí. Vamos lá. Agora aqui tem uma que eu não vou fazer hoje. Eu vou deixar para vocês resolverem em casa. Porque essa aqui é a tchananã. Certo? Eu vou botar uma parecida com essa na prova. Não, brincadeira. Não. Não, mas eu já vou resolver. Se a gente vai dizer sim, eu vou resolver na próxima aula. Ó, considerando que o modelo registra dois tipos de informações. Cidades em que houve contaminação da doença X. Ok? A gente já fez isso, né? Pessoas que foram contaminadas da doença X e as respectivas cidades da contaminação. A gente já fez isso. Não é isso? Produza dois modelos alternativos para atender os seguintes cenários. Olha que legal isso. Isso é muito bom. Mas você tem que ficar pensando em casa. Está certo? Não é trivial essa solução. O modelo. O modelo. Quando eu falo modelo, significa o que está escrito. O modelo. Porque tem gente que diz, ah, eu vou fazer um programinha. Que aí o programa testa. Eu não quero um programa que testa. Eu quero que o modelo. Deve garantir. Presta atenção. Que só pode haver registros de pessoas contaminadas por uma dada doença X naquelas cidades que há registro que a doença se manifestou. Ah, isso é genial. Isso não é bom? Não? Vocês não curtiram? Vocês entenderam ou não? Veja. No meu modelo, pode haver uma inconsistência. Concorda? Eu posso ter sido contaminado pela doença numa cidade em que a doença não se manifesta. Você concorda que o modelo permite isso? Permite. Ele permite. Está certo? Agora, eu quero que você altere o modelo. Porque o cara fala, é, eu vou fazer um programa em Java. Que aí faz um if e teste. Não é isso que eu estou pedindo. Não é isso. Eu quero que você faça o modelo. Que isso é impossível no modelo registrar que a pessoa... Mas não é para você resolver agora. Você vai fazer em casa. Eu quero que seja impossível registrar no modelo que a pessoa foi contaminada por uma doença que não tenha se manifestado naquela cidade em que ela foi contaminada. Puts, agora foi. Foi cruel essa, não foi? Foi legal. Gostei. É muito bom isso. Entendeu? Se a doença não se manifestou... Ela não pode ter sido contaminada por ela. Essa é a regra. Mas o modelo tem que garantir isso. Agora o modelo não garante. Certo? E o outro é... É possível haver registros de pessoas contaminadas por uma doença X na cidade A, ainda que não haja registro que a doença X se manifestou na cidade A. Esse aí é mais fácil, né? Esse aí como é que seria? Hã? Vamos ver se vocês estão dormindo. Hã? Já, a gente já fez. É isso que a gente acabou de fazer. Então esse segundo é o que a gente acabou de fazer. O primeiro é o que vocês vão ter que dar um jeito, se virar. Mas eu não vou resolver aqui, porque você vai pensar em casa como é que faz isso. Tá certo? Tá. Hã? Quer fazer logo? É porque ele já termina todo o processo dessa questão. Tá bom, vai lá. Então vamos lá. Como é que faz isso aí? Pensa aí comigo. Essa aqui não é trivial, não. E? Você quer ligar? Quem? Quem? Você quer ligar a contaminada com manifesta? Aí dá pra fazer isso? Hã? Eu posso ligar um relacionamento com outro relacionamento? Hã? É uma equidade no meio dela. Bom. Vamos lá. Ó. Eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso. Certo? Moda antiga e moda nova. Então essa aqui é a parte 5, é isso? É. Cadê o negócio do risco? Olha aí. Então vamos lá. Tem duas formas de fazer isso aqui. Certo? Bom. A forma número 1 é... Tem um negócio que eu não sei se eu mostrei na sala. Se eu não mostrei... É... Eu vou mostrar a forma nova que foi criada depois do documento original lá do... Do... Do Peter Shen, de entidade de relacionamento. E a moda antiga de fazer isso. Tá certo? Bom. Eu vou começar pela moda nova. O desafio... Como é teu nome mesmo? Eduardo. O desafio é exatamente o que o Eduardo falou. Eu tenho que me relacionar com o manifesta. Porque é o manifesta que garante que aquela doença se manifesta em uma cidade. Tá certo? Bom. Se você não sabe o que eu vou mostrar agora, a solução seria o quê? Transformar o quê? Como é que você faria isso? Pra eu me relacionar com o manifesta. Então, o manifesta teria que virar uma entidade ou o contaminante teria que virar uma entidade? É. Manifesta teria que virar, por exemplo, uma entidade. Seria o melhor. Né? Aí. Então, o manifesta poderia virar uma entidade. E aí, esta entidade manifesta se relacionaria com cidade e com doença. Certo? Bom. Você poderia fazer desse jeito. Existe uma nova, uma forma nova, ou duas formas novas de se resolver isso. Tá certo? A forma número um nova, e eu aceito que vocês usem ela na prova, é você pegar o relacionamento e transformar no que a gente chama de entidade em relacionamento. É um relacionamento que tem força de entidade. Certo? Tá. Mas, então, é a mesma coisa, tia, evitar ser muito prolixo. Criar uma entidade manifesta, relacionar manifesta com cidade, relacionar manifesta com doença. Eu podia fazer isso. Que seria a forma antiga. Tá certo? Então, pra evitar ser prolixo, eu posso fazer esse mecanismo. E isso diz que manifesta virou. Tem força de entidade, e eu posso relacionar ela com os outros. Tá certo? A outra maneira, também alternativa, que, por exemplo, o professor Giovanni usava, é você agrupar a relação. Tá certo? Eu não vou usar isso aqui, porque senão eu vou mostrar duas formas de fazer, eu não quero bagunçar a cabeça de vocês. Mas vocês podiam pegar a cidade, manifesta e doença, criar um retângulo em volta dos três, e fazer o que a gente chama de um agrupamento. Aí, esta relação inteira vira uma entidade. Aí você pode relacionar este grupo com alguém. É a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa de eu fazer um agrupamento, tá? É que são duas abordagens diferentes de fazer a coisa. Tudo bem? Bom, quando eu faço desse jeito, aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara, concorda? Eu vou tirar esse cara, certo? E eu vou relacionar com quem? Com esse cara aqui. E isso vai ser uma relação de N para N. Agora, eu só consigo, note que é o modelo que garante isso. Eu só consigo ser contaminado em uma cidade em que a doença se manifestou. Eu não consigo ser contaminado em cidades que a doença não se manifestou. Ok? Bom, agora vamos fazer... Agora vamos fazer... Vocês querem ver outra questão ou querem mapear para a relacional? Quer mapear para a relacional? Vamos mapear para a relacional. Se você não soubesse fazer isso, porque eu não mostrei isso nas aulas, né? Mas, ah, André, você não mostrou como é que faz isso na aula. Agora, eu não mostrei mesmo, né? Entidade de relacionamento eu mostrei na aula, acho que não, né? Como eu não mostrei, você poderia fazer uma entidade manifesta com o que você aprendeu. E aí, essa entidade manifesta-se, teria uma relação com cidade e teria uma relação com doença. Certo? Só que aí, manifesta-se, relaciona-se com cidade e com que cardinalidade? Um para o lado do manifesto e o N para o lado da cidade? Não, é o N para o lado de manifesto e o N para o lado de cidade. Porque é sempre o lado oposto. Eu me manifesto sempre em uma cidade, certo? Mas uma cidade pode ter N manifestações. Cuidado com a brincadeira do lado oposto. Você entendeu? Isso é muito divertido. Isso dá para se divertir, por exemplo, no fim de semana inteiro. Só nessa questão. Você pode se divertir no fim de semana inteiro. Certo? É daí que vem o princípio, tristeza não tem fim, gente. Então, vamos lá. Vamos pegar um desse aqui. Esse aqui que é bem complicadão. Vamos transformar ele em relacional? Agora. Ah! Agora chegou a tabela. Agora chegou a tabela. Você queria a tabela? Eu quero a tabela, eu quero a tabela, eu quero a tabela. Vamos fazer a tabela agora. Vamos lá. Finalmente vai chegar a tabela. Como é que faz tabela aqui? Vamos lá. Agora vai chegar o relacional. Ah, não. Peraí, peraí. Não posso fazer isso agora. Eu tenho que copiar. Então, vamos lá. Eu vou copiar esse cara. E vou colar. Certo? No enunciado da questão, eu já peço para criar o relacional? Não, né? Eu acho que eu faço isso na questão seguinte, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver. Não, né? Eu só peço... Eu não peço para pegar... Não, né? Não, nessa eu não peço. Agora vamos fazer porque a gente é legal. Vamos lá. Então, agora eu vou pegar todo mundo aqui. Agora sim, pode dizer... Ah, esse modelo é relacional. Agora pode. Agora eu deixo. Certo? Certo? Certo. Vamos lá. Vamos transformar o brinquedo em tabela agora. Como é que eu transformo? Eu tenho que seguir aquelas regrinhas básicas, não é verdade? E aí? Cidade. O que vai acontecer com cidade? Hã? Cidade vai virar uma tabela. É isso? Vou botar de preto que é melhor. Então você põe assim. Geralmente eu peço para você não botar tipo. Tá? Geralmente. Aí o que é que vai ter? Nome. Nome é a chave primária, né? Então se é a chave primária, ela vem sublinhada. Certo? Nome e... Número de habitantes. Para ela ser não a chave primária, ela tem que ser composta com o estado que ela está aqui. Ela tem que ser composta o quê? Com o estado da cidade. Eu pedi o estado? Acho que não. Mas você não pode ter duas cidades com o mesmo nome. Pode. Mas nessa questão eu simplifiquei. Essas coisas que eu faço para simplificar, sim. Vai ter muita coisa assim, tá? Porque se eu só pedir o nome e tem que ter uma chave primária, então você vai considerar que o nome é a chave primária. Certo? O que mais? Hã? Pessoa vira entidade? Por que ela ficou pequenininha assim, hein? Pessoa com o quê? CPF e nome. Só isso? Olha, pensa direito. Hã? A cidade é a cidade. A cidade onde reside. O reside. Por que o reside vai virar uma chave estrangeira? É uma relação de 1 para N, né? Aí você geralmente bota a chave estrangeira do lado N, né? Essa é a regra geral. Aí aqui, você tem que dizer que você tem uma chave estrangeira, tá? Chave estrangeira de quem? Para de reside para cidade. Ok? Não tem uma forma padrão de escrever chave estrangeira? Se você quiser, você escreve assim ou você escreve chave estrangeira, tá certo? Embaixo. Eu não estou escrevendo embaixo por causa do espaço que eu tenho aqui. Não, mas você pode botar embaixo da tabela dizendo quem é a chave estrangeira, certo? Depois, quem mais? Doença. Doença tem o quê? Nome científico e nome popular. É isso? Quem é a chave primária? Nome científico. E aí? Tem chave estrangeira? Não, né? E aí, o que mais? Que outras tabelas eu tenho aqui? Hã? Tem o manifesta. O manifesta, ele vai virar uma tabela? Por quê? É uma relação de N para N. Você está vendo a diferença entre R e tabela? Olha só. O reside não virou tabela. Certo? E o manifesta virou. Existe uma diferença. Qual é a diferença? Depende de como eu vou mapear o que eu defini conceitualmente para a tabela. Certo? Manifesta vai ser como? O que ele vai ter? Nome da cidade e nome da doença, por exemplo. Quem é que vai ser a chave primária aqui? Os dois vão fazer uma chave primária. Não é isso? Tem chave estrangeira aqui? Tem, né? Eu tenho uma chave estrangeira de nome cidade para cidade e de nome doença para doença. Certo? Beleza. Só isso? Eu tenho contaminada. É isso? Eu não sei porque às vezes ele fica pequeno assim. Contaminada. E aí? Como é que é contaminada? Oi? Tem. O nome da cidade. O que mais? Nome da doença. E o CPF da pessoa. E a data. É isso? É para dizer que uma pessoa foi contaminada em uma certa cidade. Ela passa a ser uma entidade também? Não, ela não é uma entidade. Note, você está confundindo as coisas. Uma coisa é a entidade e relacionamento. Outra coisa é o modelo relacional. No modelo relacional ela virou uma tabela. Isso não altera nada do que ela é no modelo de entidade e relacionamento. No modelo de entidade e relacionamento ela continua sendo um relacionamento ternário. Certo? Quais são as chaves estrangeiras aqui? Os mesmos de cima, né? Cidade, nome e doença. Doença e CPF. Pessoa, pessoa. Fechou? Terminamos o mapeamento? Espera, faltou dizer quem é a chave primária. Quem é a chave primária? Os três caras. Certo? Os três caras são chave primária. Ah, sem andar. Ah, sem andar. Oi? Ah, é. Pode. Culpa de vocês, né? Que inventaram esse negócio aí. Eu queria ser um cara mais modesto na brincadeira, mas você tem razão. Se a pessoa tiver a mesma doença na mesma cidade, então tem que botar a data na história também. Certo? Querem matar a pobre da pessoa. A pessoa não tinha nada a ver com a história. Aí dá pra ter pessoa, ter a mesma doença na mesma cidade. Beleza? Todos felizes? Então esse seria um mapeamento por um modelo relacional. Certo? Esta tabela está nas quatro formas normais. Pô, que crocodilagem. O que é a primeira forma normal, vocês lembram? Exato. Não pode ter atributo multivalorado nem tabela nem rada. Tá certo aí? Tá. No modelo R, podia ter atributo multivalorado? Ah? Pode. Outra diferença de R para relacional. Eu posso ter lá um atributo multivalorado, se você quiser. Certo. E aí, o que eu faço quando eu mapeio para o modelo relacional para manter na primeira forma normal? Eu crio uma tabela para ele e relaciono a tabela que eu tenho com aquela. Oi, quem aqui ia perguntar alguma coisa? Beleza. Segunda forma normal. Eu não posso depender totalmente da chave primária. Não posso ter dependência parcial. É. Eu não posso depender de parte da chave primária. Não é? Tá certo aí? Eu tô depender. Eu tô depender. Quando uma tabela, ela é inteirinha, tipo, vale, como é o comum e nada, ela tá na segunda forma normal, né? Tá. Eu não vou ter que... É. Você não vai ter como... É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. Como é que você faz a análise da dependência funcional aí? Tá certo? Como a chave primária é uma chave, ela tem que ser mínima. Ela não é uma superchave. É uma chave, ela tem que ser mínima. Certo? Como ela tem que ser mínima, se você tirar qualquer uma, ela deixa de ser chave. Então, dentro da própria chave, você não precisa fazer essa análise de dependência funcional. Certo? Tá. Então, aí você não vai ter esse problema. Se todo mundo é a chave primária, quer dizer que ela é mínima, aí você não vai ter problema nisso aí. Tá certo? Você não conseguiria tirar aquele cara da... Né? Terceira forma normal. Eu não posso ter dependência transitiva, né? A que depende B, que depende C. Tem aí? Vocês acham que tem dependência transitiva? Fiz bobagem. Deixa eu tirar esse cara daqui. Tem dependência transitiva? Então, vocês estão vendo que vocês vão ter que saber analisar essas coisas, né? Não tem. Da forma que a gente fez, ele já está nas quatro formas normais, tá? A quarta é aquela que nasce a partir do mapeamento de atributo multivalorado. Certo? Pronto. Não vou continuar a tirar o parte 4 daí. Tá bom. Ok? Bom, então, fizemos essa questão 1, certo? Só não fizemos a terceira e a quarta parte, que essas aí vocês vão fazer em casa. Tá? A segunda e a terceira, né? É a segunda e a terceira, certo? A questão 2 tem a resolução aqui embaixo, ó. Mas tentem fazer primeiro e depois façam a resolução. Ela tem umas brincadeiras que são interessantes também nessa. Eu recomendo muito essa questão. Tá? Essa terceira questão, eu acho que também tem a resolução, tá vendo? A quarta questão, não tem, né? A quarta não tem. Mas eu acho que a quarta eu resolvi em alguma aula. Nem uma olhada aí, é capaz dela estar resolvida em alguma aula, certo? Mas se alguém tiver dúvida, se eu não tiver resolvida em aula nenhuma e alguém tiver dúvida, na próxima aula a gente pode tirar dúvida disso. Aí depois vem a outra lista. Vamos ver. Tem essa de query e normalização. Ó. Cara, eu sou apaixonado por essa questão das cidades aqui, ó. Estradas, etc. Isso aqui é um dos melhores lugares pra você treinar SQL. Tá? É a seguinte. Várias dessas questões, na verdade, essa aqui eu botei que foi questão de prova porque eu lembro. Mas eu acho que várias dessas foram questões de prova. Mas, independentemente, eu não fiz uma questão de prova com todas elas. Tá? Mas, então, isso aqui foi sucesso de bilheteria em questão de prova. Toda prova tinha sempre esse modelo aí e eu botava as questões em cima dela, certo? Agora tem um outro modelo que é sucesso de bilheteria não revelado publicamente. Mas, assim, isso aqui, ó. As respostas desses caras e muitas dessas questões estão no Java to Learn. Eu não sei quantas, mas vocês podem olhar lá. Mas no Java to Learn tem um monte dessas. Se vocês olhem lá para o Java to Learn, ó, Source, UT, Banco de Dados, Exercícios, ó, Estradas, tá vendo? Aí tem esse aqui, ó, o Select. Então, ele aqui cria um banco para você fazer testes. Eu não sou legal? Eu sou muito legal, cara. Ó, ele cria tudo para você com os dados, inclusive, ó. Você não tem trabalho nenhum. Ele já cria com os trajetos para você. Então, a minha sugestão é que você entre aqui, pegue esse SQL, crie as tabelas e aí começa a tentar fazer essas coisas aqui. Calcule a quilometragem total de cada tragédia. Aí depois, se você quiser testar, esse aqui já tem as respostas de algumas, ó. Tá vendo? Questão 3, 1A. Ó. 3, 1B. 3, 1C. Pô, cara, assim também não dá, né? Tá muito fácil. Tem várias abordagens. 3, 1D. 3, 1E. Eu acho que só não tem o F. Vocês estão vendo que tem a resposta dessas questões na lista. No Java 2.0. Isso aqui, na verdade, é uma retomada do que a gente viu em sala. A gente já fez isso aqui em sala, na verdade. Só está repassando. O que mais? Armazenamento e indexação. Eu descobri hoje, certo? Que eu... Menos a questão 4, o de consulta. Ah, não, não. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui foi pra prova dos meninos... Tá errado isso aqui. Vai cair tudo, tá? É que isso aqui era que assunto que caía na primeira prova pros meninos da graduação. Pra vocês cair tudo. Certo? Essa questão aqui, ó. A primeira questão e a quarta questão eu resolvi no vídeo do YouTube, tá? Então, aqui, ó. Nesse vídeo que eu botei aqui em playlists. Se vocês vierem aqui para curso de banco de dados e exercícios. Certo? Vocês vão ver que esse vídeo aqui, tá? Ó, eu resolvi a questão 1 e a questão 4 da lista de armazenamento e indexação. Eu estou botando aqui no histórico da questão do vídeo pra você saber. Então, a 1 e a 4 estão resolvidas neste vídeo. É o de 2004.2 no YouTube. Não tá... Ó, lembrando, hein. Não tá no canal do 2016.1. Tá no canal de... É uma lista especial que eu criei só pros exercícios de aulas anteriores. Tá certo? Tá? Então, se vocês quiserem ver a resolução da questão 1 e da questão 4. Aí eu preferia não resolver elas em sala. Porque vocês conseguem ver aí. Tá certo? Aí a gente tenta pegar as outras. Que a gente ganha mais tempo. Tudo bem? Tá? É... Bom. Essa parte de consultas... Tem um negócio de XML aqui, mas tem um que não é XML, né? Ó, tem uma questão aqui que não é de XML. A de baixo é XML e você não faz. Mas essa de cima vale a pena fazer. Tá? Eu não sei se eu tenho a resposta dessa aqui. Mas essa aqui eu acho que foi uma questão de prova. Ó, questão de prova. Vocês querem saber, ó. Então, essa é uma questão de prova. A minha prova tem em média umas 3... Ó, umas 4 ou 5 questões dessas que tem escrito questão de prova. Tá certo? É mais ou menos desse tamanho a minha prova. Tá? Aí tem transações, concorrência e recuperação. Certo? Dessa lista aqui... Tá? Que também não tem resposta. Certo? Estranho, não? Acho que tem, hein? Pera aí. Ah, tem. Tem. Dessa lista aqui, além de ter resposta de algumas questões... Tá vendo? Algumas questões terem resposta. Certo? Tem também o fato de que, no vídeo aqui do YouTube, eu faço a questão 1 e a questão 2 dessa lista. Certo? Então, a questão 1 e a questão 2, o PDF não tem resposta. Tá? Mas, eu faço na sala. Certo? Aí também, eu preferia que vocês olhassem o vídeo, pra evitar que eu tenha que fazer ela na sala. Ok? Eu posso fazer uma... Certo? A gente ganha tempo, porque se a gente conseguir otimizar esse negócio, a gente consegue praticamente fazer todas as questões. Umas estão em vídeo, umas você olha na lista e umas a gente faz em sala. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu queria esse tempo final pra gente fazer a fotografia lá embaixo. Tá certo? Então, eu vou publicar... Eu vou publicar... com o que, um café ehhh... Então, você vai comer tudo menos assim coi mas você vai ficar novo. Eu vou não! Eu vou publicar tudo. Então, eu vou publicar tudo. Então, eu vou publicar tudo.